Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a Comunity Week 2022. Então, meu nome é Ami e eu estou aqui hoje para falar com você como é que você pode utilizar o Kanban a seu favor. Conhece? Então, me apresentando, né? Meu nome é Ando Guerra, eu sou baiana, sou estudante do BI de Ciências e Tecnologia e atualmente eu sou Scrum Master aqui na DIU. É isso aí, eu sou agilista e amante das metodologias ágeis, atuo também como voluntária de comunicação no Projeto Meninas Digitais Regional Bahia e sou virginiana, mãe de plantas e da minha pet Hermione. Mas, eu vim aqui falar com vocês hoje sobre o Kanban e aí eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês. Então, o método Kanban, né? É um método visual que tem a intenção de nos ajudar a gerenciar e conduzir o nosso trabalho. Mas, não somente isso hoje é que eu vim falar, não é só sobre trabalho, não é só sobre o profissional, mas também como o pessoal. O método Kanban, ele nasceu lá na década de 40, na fábrica da Toyota, né? Hoje é muito conhecida, né? Essa fábrica de automóveis. E aí, ficou popular entre os times de desenvolvimento de software, porque a gente precisava, né? Sempre precisou ter times cada vez mais ágeis. Então, o Kanban, por ser um método flexível, sempre com muita velocidade e tem uma super eficiência, ele tornou-se muito popular. É tanto que hoje, dentro do Framework Scrum, tem muitas pessoas que costumam dizer que trabalham com Scrum, justamente porque a gente utiliza o Framework Scrum com a visualização do Kanban, né? A gente consegue ali intercalar entre os quadros. Bem, então, sempre quando a gente está ali trabalhando, então a gente está tentando organizar alguma tarefa do nosso dia a dia, muitas vezes, né, a gente acaba se perguntando o que é que eu tinha que fazer mesmo, né? O que é que eu tinha que fazer? Não sei, não lembro. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente começa uma tarefa e para pelo meio do caminho. E é por isso que hoje eu trouxe aqui algumas ideias de como é que a gente pode utilizar o nosso amigo Kanban, a nosso favor, principalmente na nossa área pessoal. Os cinco componentes do quadro Kanban. Como a gente pode ver, né, o quadro Kanban, ele tem aí a fazer, fazendo, feito e aprovado. Então, dentro do quadro, a gente geralmente pode trabalhar com ele online ou através dos post-its, né? E aí a gente vai anexar dentro do card ou do post-it a nossa tarefa que tem que ser feita e ali algumas informações para que essa tarefa seja concluída. Depois, a gente vai arrastar o card para o quadro do to-do, que é para fazer. E aí, quando a gente começar a fazer, a gente arrasta para o Duny e aí depois para o Dony e aí dá seguimento às nossas outras próximas tarefas. Mas os cinco componentes do Kanban é sinais visuais, colunas ou listas, né? Como a gente pode observar nessa imagem, a gente tem aí as quatro colunas. Limite de trabalho em andamento. Então, a gente tem que ter ciência de quantidade de trabalho que a gente está fazendo, né? Que está ali em processo, que está sendo produzido, tudo mais. Então, a gente não pode exceder a nossa quantidade de tarefas a serem feitas. Também o comprometimento, que é muito importante. Então, quando alguém se compromete a fazer uma tarefa, falando agora na área profissional, quando alguém se compromete a fazer uma tarefa, é importante que essa pessoa, né? Ela deixe claro ali as dificuldades, os impedimentos, ter essa transparência com o seu time, com a sua equipe que está fazendo esse desenvolvimento. E também falando com você, que vai utilizar o Kanban, é importante que você tenha comprometimento com você mesmo com relação a isso, com a sua entrega, como você consegue consolidar, como você consegue pensar, levar para frente, né? E executar o que você quer fazer, né? E aí, por fim, o prazo. Então, toda tarefa, ela tem um prazo de entrega, toda a sua meta profissional ou pessoal tem um prazo, né? Que você quer cumprir. Então, é sempre importante esses cinco componentes dentro de um quadro Kanban. Mais para frente, eu vou mostrar alguns exemplos. Eu até montei um, dando spoiler já aqui, eu até montei um para vocês utilizarem aí para o ano de 2023. Falando sobre quatro princípios básicos do Kanban, o primeiro deles é uma coisa que a gente tem que levar sempre com a gente, principalmente na nossa pessoal. A tarefa que a gente tem para cumprir agora, que a gente acha que cinco minutos, dez minutos não vai fazer diferença, faz agora, tá? Então, sempre comece com o que você pode fazer agora. Porque, assim, o Kanban, ele não é um framework com um set de práticas, né? Que são usadas ali para modificar o seu fluxo de trabalho. Então, o Kanban, ele é uma metodologia que ele gerencia ali os processos ou as práticas que a gente está atualmente. Então, o Kanban, ele vem para auxiliar a gente a quebrar essa barreira de procrastinar, de a gente ficar ali se sabotando, criando problemas para a gente poder resolver uma tarefa. Porque, assim, quantas vezes, né? Como eu falei logo no começo aqui, quantas vezes que a gente chega no meio do dia e a gente se questiona o que é que a gente tinha para fazer, ou quando a gente chega no final da semana que a gente fala o que é que eu fiz, quão produtivo eu fui, até com nós mesmos, assim, das nossas tarefas habituais ali do dia a dia que a gente tem para fazer, algumas metas que a gente tem, né? Quantas pessoas aqui que conseguem ler pelo menos no mínimo 30 páginas diariamente ou que conseguem ler mais de um livro por mês? Então, são essas coisas, né? Que a gente acha que, por exemplo, a gente tirar 10 minutos, 30 minutos do nosso dia para fazer uma leitura, a gente, ah, deixa para mais tarde. Se você está com o tempo livre, adianta a tarefa. E é exatamente isso que o Kanban, ele faz, favorece para a gente. Porque, visualmente, a gente consegue enxergar que pequenas tarefas, elas podem ser adiantadas, elas podem ser entregues, a gente pode consumir menos tempo, a gente pode ser mais produtivo. Então, a ideia do Kanban é fazer com que a gente funcione não só na questão empresarial, mas também que a gente consiga trazer essa metodologia para o nosso dia a dia, né? Para a nossa convivência ali. E até mesmo para poder a gente conseguir nos ajudar e ajudar as outras pessoas que a gente trabalha ou que a gente convive. O segundo princípio é sempre concordar, buscar, né? Evoluir. Então, ter as mudanças evolucionais, as incrementais. Porque na questão da prática case, né? Quando a gente fala lá sobre as melhorias contínuas, se você não leu ainda, vamos ler aí no final, tem um artigo super legal sobre melhorias contínuas, né? E a metodologia do Kanban é exatamente isso, né? Flexível, lembra como eu falei? Ser flexível. Então, a melhoria, ela é contínua. Diariamente, a gente vai evoluir o nosso processo, a gente vai descobrir ali onde é que está o gargalo, onde é que está o problema da nossa evolução. E a gente vai precisar fazer o quê? Mudar, né? Ser flexível para poder fazer o quê? Uma melhoria. Então, as melhorias são constantes. A gente faz pequenas mudanças gradativas para a gente atingir um resultado muito melhor. E, obviamente, com menos resistência. Mas não é a questão da resistência de ter o resultado. É a questão da resistência de como nós aceitamos as mudanças, tá? E aí, vem o terceiro, né? Respeite o processo. Gente, a gente respeitar um processo conosco é muito difícil. Imagina a gente respeitar o processo de uma metodologia ágil e implementar isso no profissional e no pessoal, né? Então, assim, as organizações, quando a gente fala assim, a gente fala das empresas, né? A gente consegue se modelar e basear sempre em um processo. Então, quando você vai trabalhar em algum lugar, sempre já tem um processo, né? Quando a gente muda de time ou, sei lá, a gente conhece alguma coisa nova, sempre é um processo para a gente se adequar àquela questão, né? Até se ajustar. Então, o Kanban, ele ajuda a gente a fazer isso, né? Aceitar as mudanças que causam grande impacto com consequências pequenas, né? Que aí não vai gerar essa resistência que eu falei sobre aceitar as mudanças. Então, assim, respeitar, né? Significa a gente conseguir diminuir a resistência, eliminar o medo da mudança. Nós precisamos fazer isso conosco também. A gente precisa eliminar esse medo que a gente tem de mudar, de melhorar, de seguir um processo, de se adequar, de construir. Porque dentro do Kanban também tem uma coisa bem legal que eu acho que vocês já leram ali, estão se questionando, né? Liderança em todos os níveis. O Kanban, ele favorece a não existência dessa liderança vertical. A gente trabalha numa liderança horizontal, onde todos devem se permitir empoderar, né? Então, colocar ali sua opinião, tomar decisões em conjunto, trabalhar realmente em equipe, time, mas no seu pessoal é você quem tem que ser o líder. É você quem tem que tomar as suas decisões, é você quem tem que dizer as prioridades, é você quem tem que saber o quanto de trabalho você consegue fazer, o quanto você consegue ser produtivo diariamente, quantas páginas de um livro você consegue ler diariamente, quantos livros você consegue ler mensalmente. Se você é crossfiteiro, gosta da academia, quantas vezes na semana você consegue ir treinar, qual é o seu tempo de treino. Então, seja seu líder. Saiba se liderar, saiba aceitar as mudanças do seu próprio processo de evolução, saiba colocar na sua vida, no seu dia a dia, esses quatro conhecimentos, né? Que a gente acha que, por ser uma metodologia, é só aplicável ali na profissão. Não! Isso também a gente tem que trazer para a nossa vida. Quanto mais organizado nós formos conosco, né? A gente consegue evoluir mais mentalmente, profissionalmente, pessoalmente, em vários aspectos, em vários quesitos. Então, é sempre importante a gente pontuar isso. Nós somos os nossos próprios líderes. Não deixe de demandar para você, não deixe de delegar para você o que somente você consegue fazer, porque só você vai entender isso. Mas, falando na questão de tomadas de decisões dentro de uma empresa, é importante que, por exemplo, no meu papel, eu tenho que saber ser uma boa ouvinte, eu tenho que entender a opinião e a decisão de todos e formular ali, excepcionalmente, naquele momento, que é que eu acho que é uma ótima tomada de decisão para a equipe como um todo. Então, muitas vezes, nós temos que ser neutros com essa decisão. A gente precisa não só impor o que a gente acha de melhor, o que a gente enxerga que é melhor, mas também saber lidar com a opinião e a escolha dos outros, porque é um processo, é um processo que a gente vai colocar em ação, é um processo que a gente vai fazer uma melhoria constante. A gente precisa se regularizar para trabalhar em equipe, mas também saiba que é importante você também ser seu próprio líder sempre. E aí, eu trago algumas dicas para vocês, que é relacionadas ao artigo que eu falei sobre melhorias contínuas. Um artigo, claro, lá da plataforma, certo? Que fala da história do Kanban, um resumo de um artigo muito bacana, né? Até dê meu like lá, muito legal, muito interessante mesmo. E também trago aqui para vocês, não menos importante, o nosso... o nosso trelo. Quem já ouviu falar do trelo? Então, vamos lá. O trelo, né? Eu vou apresentar aqui para vocês. Eu fiz um trelozinho básico aqui para explicar mais ou menos como é que funciona o Kanban, e aí eu trouxe e disponibilizei para vocês esse modelo, né? Dentro do trelo, para quem não conhece ou quer conhecer, tem diversas opções ali de modelos, e um deles até que é bem interessante, que eu estava falando, é sistema de produtividade pessoal, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para vocês conhecerem. Mas aqui eu fiz um modelinho aí para a gente já se organizar para o ano de 2023, que já está aí na porta, já está chegando, né? Esse modelo, ele é bem básico mesmo, assim, né? Não tem... não é muito difícil, foi simples para fazer. Então, aqui eu coloquei as minhas metas, né? Que eu quero para fazer em 2023, e aí trouxe algumas tags, né? De meta mensal, longo prazo, que eu posso fazer diariamente, questionadas a lazer, que é sempre importante a gente ter esse momento, de curto prazo, tá? E aí eu trouxe, assim, meta mensal, por exemplo, né? Coloquei meu livro por mês, aí coloquei que a gente vai começar dia 1º de janeiro, vamos terminar lá no final de dezembro, e coloquei aqui cada mês, porque eu trouxe um checklist com todos os meses do ano, porque a gente consegue ter um percentual da nossa leitura, então, obviamente, a gente chegou aqui em dezembro, completou todos os meses, nós vamos ter 100%, e até é um desafio, né? Então, é sempre bom trabalhar nesse formato. E aí, aqui é para a gente se organizar, eu vou fazer um lazer, quero ir no cinema, é uma tag aqui de curto prazo também, né? Um lazer curto prazo, aqui a gente consegue também criar outras etiquetas, né? Dentro do Trello aqui. E aí, eu posso descrever, né? O que é que eu quero fazer, como eu quero fazer, e fiz um checklist, né? Do que é que eu preciso fazer para poder ligar o cinema. Comprar o ingresso, ver promoção lá da pipoca, e agendar esse cinema lá para o dia 28 de fevereiro de 2023. Aí, também, com essa meta diária aqui, como eu estava falando, né? De ler 30 páginas por dia, eu coloquei aqui, né? Então, essa meta, ela vai começar dia 1º de janeiro, né? Vai se estender aí até o final do ano. Vamos alterar aqui no ao vivo e agora. E ele sempre vai me avisar, vou colocar aqui, que ele vai me avisar sempre um dia antes que eu tenho que fazer essa leitura. Então, até o final do ano, ele, um dia antes, né? Ele vai me avisar que eu tenho que fazer essa leitura. que aí eu vou ler, né? 30 páginas todo dia. E aí, aqui a gente vai deixar as nossas metas, né? Então, assim, longo prazo, fazer a viagem, você pode descrever aqui, ah, eu quero viajar para o lugar, vai custar tanto, a passagem em tal data está tanto, já mapear isso e fazer o checklist da sua viagem, né? O que você vai precisar? Ah, eu vou precisar comprar mala, roupa de frio, vou passar as minhas férias aí, fazer uma viagem, né? No final do ano de 2023, eu vou fazer uma viagem aí para o Nordeste, né? Então, me planejar, coisas do tipo. Esse é um quadro para você se organizar para 2023, tá? Para você fazer aí sua meta, das suas metas, né? E começar a fazer. Então, quero ir para a academia o ano todo. Então, aqui eu vou contabilizar quantos dias eu fui no mês e ver quantos dias eu faltei. Então, todo dia que eu for, eu vou marcar aqui, né? Ao mês de janeiro, eu posso colocar aqui, criar um checklist. Janeiro. E aí, adicionar aqui e começar a preencher, né? Colocar janeiro, quantos dias eu fui, pá, pá, pá. E aí, depois fevereiro, e aí eu vou conseguir mapear quantas vezes eu fui para a academia durante o ano. E aí, eu falei sobre esse modelo do quadro aqui que o próprio Tarelo entrega para a gente, prontinho, que é o sistema de produtividade pessoal. Aqui nesse quadro, ele apresenta como é que funciona, né? Ele deixa aqui em anexo alguns materiais, né? Como é que você pode aprender a ter foco em guia interno do próprio Tarelo. Eu gosto muito do Tarelo, tá? Hoje em dia, atualmente, eu utilizo o Gira, mas gosto muito do Tarelo. Então, aqui ele te mobiliza a fazer as coisas, né? Então, para esse final, para essa semana, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, você pode deixar aqui para receber e ler mensagens, ou como está aqui, né? Então, assim, aguardando essa semana, o que foi feito, né? Então, ele deixa bem explícito aqui como é que você pode tornar o seu sistema mais produtivo, tá bom? E aí, eu queria agradecer, né, a vocês que estão aqui assistindo. Corta aí. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui assistindo, né? Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham entendido a motivação, né? Estou deixando aí no LinkedIn para que vocês possam falar comigo, a gente se seguir lá, se conhecer, também meu e-mail pessoal para que vocês possam tirar dúvidas e qualquer coisa, eu estou sempre por aqui, tá? Muito prazer, muito obrigado e até a próxima.